Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3 Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, versículo 3 Ainda que ciente da fidelidade e do amor dos irmãos tessalonicenses, Paulo ficou sabendo que estava infiltrando-se no meio deles, irmãos que viviam desordenadamente, porque a fé não é de todos. A desordem quanto ao labor e ao serviço cristão provoca a ociosidade, que é preenchida com preguiça e maledicência. Quando Paulo pediu oração para que o Senhor os livrasse dos homens perversos e maus, não se referia aos incrédulos, mas aos falsos crentes que disseminavam uma forma de vida contrária aos ensinamentos paulinos. Ao dizer, convém imitar-nos, Paulo não usou de soberba, mas da autoridade de quem vivia o Evangelho de Cristo. Notem que Paulo não os exortou, nem os aconselhou, mas lhes deu uma expressa ordem em nome de Jesus para que eles se apartassem dos irmãos que não estavam buscando viver o Evangelho, não somente com a finalidade de não sofrerem influência, mas também para que os irmãos infiéis, envergonhados, pudessem reconhecer o seu pecado. Paulo não os considerava como inimigos, mas como irmãos que necessitavam ser advertidos acerca de seu mau procedimento. A genuína conversão dos tessalonicenses os fazia viver piadosamente, conforme o exemplo que encontramos no livro de Atos. Isto os unia, mas também era um risco à medida que alguns, aproveitando-se da generosidade dos fiéis, deixavam de trabalhar para viver às custas da liberalidade de outros e ainda se achavam no direito de intrometer-se na vida alheia. Precisamos levar em grande consideração o pedido inicial de Paulo quando disse Eu sei que este é um padrão no qual nenhum de nós cogita conseguir alcançar, mas é justamente por isso que precisamos que o Senhor conduza o nosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E esta é uma obra do Espírito Santo. A nossa parte é apenas aceitar esta obra em nossa vida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5,5 Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, disse Jesus. João 15,26 Quanto a nós, não nos cansemos de fazer o bem, procurando seguir o incomparável exemplo de Cristo. E tendo em mente que todos nós somos pecadores e que igualmente carecemos da graça de Jesus, nos acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16 Pois ali, no lugar santíssimo do santuário celeste, Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede por todos nós, de onde está a assinatura de Deus, de próprio punho. Este é o sinal que o Criador nos deixou nas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31,18 Que quando for revelado o homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,3 Nossa fé prática seja um testemunho de nossa aceitação e obediência a toda a verdade. João 16,16 E seguindo os passos do Salvador, João 15,10 Façamos parte do seleto grupo dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14,12 Bom dia, imitadores de Cristo! Rosana Garcia Barros